... de proposições. Essa presidência avocou para ser a retoria da visita ocorrida em 10 de 8 de 2017, no município de Campo Florido, na 9ª Canacampo Tec. Pasta a terceira fada da hora do dia que compreende o resumimento de discussão e votação de a proposição dessa comissão. Sobre o meu requerimento, deputado, passo a presidência ao deputado Carvalho, Fabiano Tometino, para que eu possa fazer leitura do requerimento de minha autoria. Para a leitura do requerimento de autoria do próprio deputado, presidente dessa comissão, designa a palavra ao mesmo. O deputado se descreve, requer o servo do artigo 16º do regimento interno ser realizado visita a comissão de agropecuária, agricultura, agroindústria e a CEAPA, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Minas Gerais, para averiguar o posicionamento do governo estadual para a privatização do RECA, as amílias, em especial no tocante ao mercado livre do produtor MLP, também conhecido como Pedra, tendo em vista a inclusão da companhia no programa de parcerias e investimentos do governo federal. De votação, requerimento. Deputado, que eu aprovo a permanência como se encontra. Muito aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente dessa comissão. Tem mais um requerimento? Eu pediria aos deputados que pudessem assinar comigo para ficar mais fortalecido esse requerimento. Também requerimento com fundamentação no artigo 107 e também no artigo 306 do regimento interno à convocação da diretora presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e justíssima senhora Sinara Inácio Meireves Xena, para que preste conhecimento sobre as ações que estão sendo empreendidas para o enfrentamento da crise hídrica com relação aos investimentos em infraestrutura, a falta de água e o impacto na vida de milhares de consumidores e contribuintes da Copasa dos municípios de Minas Gerais, a exemplo de Bom Despacho, Arcos, Boteiro, Guaxupé, Divinópolis, Curveu, Bucarmo do Rio Claro, Alpinópolis, São Sebastião do Paraíso, cujo esgoto não é tratado, apesar de ser cobrado do povo. Deputado, pela ordem, com relação a esse requerimento, requerer, já que nós estamos fazendo audiência pública, que são de três comissões, desta Comissão de Desenvolvimento Econômico e também Código Consumidor, que a diretora da Copasa, o presidente da Copasa Sinara, possa vir através desse requerimento, que ela possa ser convocada nesta audiência pública, porque representa muito, porque, geralmente, esse governo que não é atento às condições da Assembleia, manda pessoas que aqui não dão conta nem de falar o que veio. Hoje mesmo estava na Comissão de Saúde que as lideranças que vieram do governo pouco puderam esclarecer sobre os problemas daqueles pedidos naquele momento. Então, que a presidente Sinara possa vir no dia dessa audiência, mas não convidada, e sim convocada por essa Casa, que é o instrumento do artigo 306 do nosso Estatuto Interno. Então, portanto, está regimental, está dentro das nossas normas, então que ela não possa vir a ser convidada, e sim convocada, que é obrigatória a vinda dela, mesmo porque nós queremos ver quais são os investimentos que farão nessas cidades e outras mais que estão com grandes problemas de água e de esgoto em todo o município de Minas Gerais. Gostaria também de assinar em conjunto esse mesmo requerimento e parabenizar a Vossa Excelência que compra essa briga também, está rodando os municípios todos, e a briga da Copasa não é só nossa, é de toda essa casa. Então, que os deputados possam realmente ter consciência que, se esse ano está ruim, ano que vem piorará, porque o investimento não existe, a cada dia a chuva é menor, e se a gente não reflorestar as nascentes, não cercar as nascentes, reflorestar as matas, assim como o deputado Antônio Carlos tem um projeto muito bacana de segurar a água em Minas Gerais, nós teremos problemas graves, porque falta investimento dessa firma que desrespeita os mineiros, que é a Copasa. Então, parabéns, deputado. Pois não, deputado Isola Carais. Sr. Presidente, o requerimento é para convocar ou para convidar ela para o investimento? Convocar, porque convidar não aparece, pode ter certeza, em nenhum lugar que convidou ninguém aparece, e o caso é emergencial. Então, eu não posso, como deputado da base do governo, não estar participando, nem da... Quando fui convidado, vim aqui prestigiar a Vossa Excelência por ser um convite de um deputado que eu respeito, mas, como deputado da base, eu não posso nem dar coro para aprovar esse requerimento de Vossa Excelência. Coro já está dado, não é? Porque aí deixei claro, Sr. Presidente, eu vim aprovar um requerimento de Vossa Excelência não sabendo que esse requerimento é para convocá-la para o investimento. Não, são vários requerimentos. Esse foi mais um, deputado. Porque hoje nós vivemos um caos na questão de abastecimento de água na região, que não foi levantado o problema agora, já é coisa de dois anos, e não tomaram nenhuma providência. Inclusive, teve audiências públicas e eles comprometeram os investimentos e não fizeram. Não fizeram nada. Inclusive, nem os caminhões-pipa estão mandando, estão navegando que não tem caminhão-pipa em Minas Gerais, só tem no Paraná, que tem que buscar, tem que vir do Paraná. Imediatamente, nós fizemos o contato aqui, apareceu 15 caminhões de uma única empresa aqui em Birité, uma única empresa. Quer dizer, então, é um descaso que está acontecendo, mas extremo. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que é um direito também de Vossa Excelência fazer a convocação, que é regimental, mas eu, como deputado da base, eu não posso ficar, você me perdoe, estou me retirando. Fique à vontade. Então, a gente suspende a votação desse requerimento, mesmo porque nós não temos coro. Então, portanto, como nós não temos coro para aprovar os outros requerimentos, a gente cumpre a finalidade dessa reunião. Cumprindo a finalidade da reunião, nós encerramos os trabalhos e convoco os deputados para a próxima reunião ordinária. E determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. E aí 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 E aí